Já leio uma ou outra. Isto a propósito do Big Brother, nós criámos uma espécie de um Big Brother, de um reality show, que é um bocadinho visto, que é um reality show só de um homem, só de uma pessoa. Não cabem lá mais. Mas isto é daquele programa do Big Brother? Não, não. Isto é o 5 para a meia-noite. Mas nós fizemos o nosso próprio Big Brother, que é só para uma pessoa. Não tínhamos dinheiro para mais. E em vez de ser três meses, é para aí três minutos só. Porque se fosse mais tempo, tínhamos de estar a comer à pessoa. E aqueles animais do Big Brother estão a ver aquilo a comer. Tu participavas num reality show? Por que não? Queres participar no... Como é que eu ia dizer? O reality show mais pequeno de todo o universo e da história. Isso consiste em quê? Consiste nesta cena aqui. Ou seja, é um reality show, é uma casa, mas só para uma pessoa. Que evita muita discussão, percebes? Porque assim falas sozinho. Nós vamos pôr música a tocar aqui fora. Vocês têm que dançar. Só que há uma particularidade, vocês não vão ouvir a música. Porque não dá para ouvir nada. Vai ficar bueda fixe para nós. Estamos a ouvir o som. Mas para vocês vai ser ligeiramente barbo. Um, dois e três. A parte fixe disto é que vamos tirar a música e eles continuam a dançar. Querem ver? Tira. Ouviu falar do acordo ortográfico? Não. Não. Merdas que eles andam a inventar também, deste lado. Sim, eu imagino. Ouviu falar do déficit? Também não. Vocês são de Maçamá e vieram para Almada. O que é que se passa? É para o passo escolho morar em Maçamá, não? Para acaso ele é meu vizinho do lado, mas não. Não. Só estamos aqui. Isto é fixe. Que a gente pode gritar aqui... Não se ouve, veja. Ninguém ficou com ar, tipo quem é que é o estupido que está a gritar. É um bom isolante. Estou a pensar por isto em casa. Vamos a um questionário. Quantas ilhas tem o arquipélago dos Açores? Sete. E da Madeira? Nove. Não. Não. Decidam-se e eu já venho. Tem menos que os Açores? Duas, três. Já não. Três? Duas, três. Diria. Já está? Os que os Açores têm, não vem a Madeira certa. Vem a Madeira certa. Ângelo! Você acha que a mãe também vem, não é? É, eu não sei. A mãe também? O Martim vem ao telefone e tu... Ele é o meu pai. Olha, pai, estás aqui em direto no 5 para a meia-noite. Já, Martim. Já te dei volta. Vem ao telefone. Depois entrarias num reality show? Não. Vais entrar hoje. É o mais pequeno de todo o universo. Só cabe uma pessoa. Podes entrar na casa. Está à vontade. Podes entrar, fica à vontade. Casa de banho é ali ao fundo, cozinha. Um desafio para ti e para o Martim. Sim. Tens que dançar exatamente o contrário do que o Martim toca. Se a música for rápida, tens de dançar calmo. Se for calmo, tens de dançar rápido. Ok, gosto disso. Fica a boeda, estúpido. Só vocês os dois é que ouvem. Isso é parte gira. Sou só eu que acho isto boeda estúpido. Isto foi talvez o momento mais parvo de toda a história da televisão. Zero parvo foi? Quebrou a barreira. Parco. Foi parvo. Quem é o primeiro-ministro? Agora, não sei. Quem é o secretário-geral do PS? Logo, esta... É o António... Não, é só o presidente. O secretário-geral. O António, o que é? É o quê? Não, não. Esse é de... É que é o Mourinho, não. Mas esse é do PS. Decida-se. Só precisa saber a resposta. Não é, não é. Então não é. Pronto. Não faço ideia. Sabe o que é que isto tem de ficha? É que a malta pode fazer o que lhe apetece. Pode gritar e tudo. Quer ver? Aaaaaah! Viu? Nem prestanejaram. Aaaaaah! Aaaaaah! Luísa. Aaaaaah! Viu? Agora dois. Um, dois, três. Aaaaaah! É que é que eu vi agora. Agora viu. Nós só não moramos em Marte porque? Mas parece que vai ser habitável. E mais planetas. Acho que há mais cinco que estão previstos de ser habitável. Além da Terra. Pessoal, base em que as pessoas estão a achar a boeda estranha. Ah, ok. A sério. A malta está a achar a boeda estranha. Obrigado, Luísa. Olha, gostei muito. Eu também. Foi um belo momento. Agora vou só tentar voltar ao planeta Terra. E depois de eu descer ao planeta Terra, voltamos com a emissão, está bem? Pronto. Esse senhor também está... Olha, pode ver? Esqueceu-se das... Não, lembrou-se outra vez. Repararam que ele vinha... Ah, esqueci-me o que é que eu vinha cá fazer o shopping. Mas lembrou-se outra vez. Obrigado. Obrigado. Obrigado.